e aí eu consigo mudar de horário aqui já 15 minutinhos tá quase hein Opa isso aí hein parabéns aí faturou essa aí hein cara obrigado pela presença na live aí bichão você que tava faz hora aí né parabéns aí pela presença na live e aí o seguinte ó aí só me fala aí o jeito que você quer receber aí se é pela Steam mesmo se é pelo discórdia ou se é pelo pelo e-mail hein a dizer em cinco minutos para mudar de horário aqui a opa primeira vez que ganhou opa então é aí é bonito hein cara então tem uma DLCzinha boa boa para caramba que não sei que leve que você tá o louco bicho que peixe tomou um Red Bull aqui esse danado olha isso cara você tá doido cara e o canário belga eu acho que vai pegar um peixe de troféu aqui agora hein deixe briguento para danar aqui hein e só fala para nós aí meu querido como que você quer receber aí ela se é pelo e se é pelo e pela Steam você tem que mandar uma solicitação de amizade ou pelo discórdia você tem que entrar lá no discórdia me chamar no privado e opa leveu 40 show de bola hein vai pegar umas varinhas boas aí aqui para você e pegar uns peixinhos aí né o EP para completar ali a marcação do sul do fichão plant acho que o rio Paranazão opa é verdade eu não sei se vocês vão voltar para o nosso lado aqui né se eu voltasse seria opa beleza mas eu prefiro que você me mande a solicitação aí para mim é mais fácil aqui cara coloca exclamação Steam aí no no chat ele já vai te dar um link aí você me manda se me manda a solicitação aqui eu já eu já aceito aqui não sei se você já é meu amigo aqui na Steam não mas se não for me manda aí a solicitação de amizade que eu já adiciono você aqui na hora e é um peixe bruto aqui aqui moçado não sei se nós não pegamos o único aqui eu vi que o peixe o peixe era nervoso aqui né a misericórdia em pessoal ou se nós pegar o único despeço aqui vai fechar a polenta né daí nós pegamos três único os peixe mais top aqui e foi uma live muito legal né é uma live muito legal em o e o e o e o e o ederson gamer pegou lá uma outra perca do nilo única de 166 kg 820 gramos em e puxa vida que peixe legal hein tomou essa aí tô esse aqui o bichão eu acho que é o único em só pode porque o peixe tá nervoso apesar que o troféu de peixe aqui também briga né pessoal troféu desse peixe aqui é é lazarótica a esportivo para caramba aí moçadinha para caramba e aí ó vamos ver se não consegue tirar ele aqui ele não vai e vai escapar aqui né falou repou valeu aí otávio valeu cara um abraço aí tá com deus boa noite bom descanso eu não sei me parece que o leia entrou em live aí moçadinha ó já tô encerrando a minha aqui ó bola lá na live do le pontelo lá em e chega lá na no like já e faz peixe aqui e eu vou pagar dlc para o nosso amigo aqui não sei se já mandou a solicitação para mim ou não e não faz cinco minutos o país sim hein e aí o nome nas tinta rp simulator e não conseguiu mandar a solicitação de amizade pelo link pelo link que e pelo link não não é rp pesca é tá como rp simulator eu acho vai tá logo do canal lá eu não sei se se você não gastou nada ainda na steam cara bem provável você não consegue me mandar a solicitação e eu vou ter que eu tentar mandar solicitação de amizade para você tenta achar aquele código lá de amigo lá para aí eu eu tenta achar aquele código de amigo lá opa agora chegou aqui ó piseira em o que que nós pegou aqui moçada aí pessoal peixe tigre golias único de 44 kg 402 gramas aí o marvadão não é o meu recorde pessoal né eu já peguei um maior desse mas a bruta moçada a bruta e aí e aí ó chão nervoso em se doido agora chegou a chegou a a solicitação do pescador ali ó e esse aqui dá tá tremendo esse cariço aí o seu cavalo aqui tá com alzheimer seu cariço e aí e eu sento o jane pereira fala aí já beleza opa bom é isso aí vamos guardar aqui ó bom é isso aí pessoal e esse vibrador sai fora e valeu pessoal quero agradecer a todos vocês pela live muito obrigado aí pela live obrigado de verdade foi legal para caramba e rolou bastante gente aí o pessoal deixou bastante like aí muito obrigado a todos eu vou pagar da lc aqui para o nosso amigo pescador aqui e show porque é abençado e aí e e aí e O que é isso?